Uma caravana está levando para várias cidades do país iniciativas para a promoção da educação em direitos humanos. A ideia é integrar os movimentos sociais neste debate. Hoje, a caravana passou pela capital paulista. A iniciativa conta com seminários, encontros, debates e oficinas. Envolve movimentos sociais, coletivos e organizações que atuam na área. Cada cidade trabalha com um tema. Em São Paulo, o assunto escolhido foi participação social como garantia dos direitos humanos. Ela parte do princípio de constituir um movimento em prol da educação em direitos humanos para que nós, aqui no país, possamos mudar a cultura de direitos humanos. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, participou das atividades em São Paulo. Segundo ela, o objetivo da caravana é fortalecer o diálogo entre os diferentes grupos organizados da sociedade. As caravanas têm esse objetivo, interligar, reunir, reforçar a rede e estarem todos voltados para a educação formal, a educação da própria rede pública, particular, em direitos humanos, mas também a educação dos movimentos populares, a educação que é feita pelas entidades da sociedade civil. A caravana já passou por vários municípios e vai percorrer todo o país e já tem agenda de atividades até meados de 2015. A Secretaria de Direitos Humanos apoia financeiramente a atividade com cerca de 1 milhão e 300 mil reais.